Olá a todos do canal, sejam bem-vindos. Pessoal, eu não costumo aparecer num vídeo, né? Porque quem tem que aparecer é as orquídeas, né? Que é o que, o principal, o nosso propósito é mostrar o cultivo. Então, hoje, pessoal, eu vou mostrar o cultivo pra vocês, a importância do replante e um bom enraizamento da orquídea, né? O enraizamento é o mais importante da orquídea, onde ela vai absorver nutrientes, né? Que nós damos pra ela absorver água, né? E mandar aí ter uma boa floração, né? Então, ou seja, se a planta não tiver um bom enraizamento, ela vai se definhar e morrer, né? Vai dar desidratação, não vai absorver nutrientes, então ela vai definhando, definhando até vir a morte, né? E não floresce, não tem um vegeta. Às vezes até floresce, né? Às vezes você vê a orquídea com um bobo, ela floresce e você fala, nossa, minha planta floreiu, que maravilha, tá ótimo. Não é. Eu costumo dizer que ela floresce pra morte, né? Porque ela pega aquele restinho da força dela pra dar uma flor pra ver se algum inseto poliniza ela pra deixar a genética dela, né? Então esse é o propósito, que ela floresce às vezes com um bobo, quase morrendo. Então você pode ver, ela floresce, muitas das vezes nem se cura a flor, ela morre e juntamente a planta, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês alguns replantes que eu fiz aí. E replante recente, né? Pra vocês verem a importância de um bom cultivo que a planta enraiza rápido, tá bom? Fiquem com Deus e aproveitem o vídeo aí. Aqui, pessoal, né? Tô aqui com essa laélia purpurata, né? Vocês podem ver, ó. Tá com 15 dias de replante. Olha, um enraizamento. Embora, ó, eu não corto todas as açaízes, né? Eu deixo, na hora que ela secar, eu venho aqui e corto, né? E, né, aqui também tem outra aqui seco, ó. Aí depois eu venho e recorto, tiro essa açaíz, tá bom? Vocês podem ver, ó, recém plantadas. 15 dias de plantado, ó. E já emitiu essa raiz, né? Quando eu plantei, não tinha esse enraizamento, nem sinal de raiz. Então, né, sempre bom você replantar, você tirar um pouco de raiz, porque essa açaíza ainda, até a emissão de uma, elas puxam nutriente, né? Pra um novo enraizamento, tá bom? E eu vou falando assim, pessoal, vou mostrando e pausando pra vocês, pro vídeo não ficar muito comprido. Aqui, pessoal, é uma catleia chileiriana tipo, né? Tá cultivada na casca de peroba. Olha pra vocês verem aqui, né? Ela saiu raiz, né? Raiz sobre a raiz, né? Então, aqui era uma raiz única, ó. Ela já emitiu essas 3, 6, 7 pontas de raiz, ó. Mais aqui, acima, ó. Essa daqui, pessoal, tá aproximadamente, acho que é 45 dias, 45 dias de plantado. A importância, ó, eu já ensinei sobre o replante, aqui no nosso canal, o musgo sempre vai na parte de trás da planta, nunca coloca musgo na gema, né? Porque, ó, açaís que quer umidade, vem pro musgo. Aqui não que é umidade, ó, ela vai subir pra cima, como as demais. Então, pra vocês verem, né, o o enraizamento. aqui, pessoal, eu tenho uma catleia chileiriana, cerulha, né? Essa cerulha aqui, tá replantada há 30 dias. Olhem pra vocês verem, ó, o enraizamento ali embaixo, não uso o enraizamento, tá, pessoal? Ou enraizador. Não faço uso de enraizador. O que eu faço é o quê? Uma boa adubação, né? Controlada, que faça adubação semanalmente com pitres, né? Manutenção 20, 20, 20, 20. E numa semana posterior, após sete dias, eu faço adubação com bocache líquido, né? Na proporção aí de 2 ml por litro, borrifo toda, todas as plantas do meu orquidário. Ó, outra catleia chileiriana cerulha aqui, ó. Né? Lá no meu site, pessoal, eu tenho mudas disponível de catleia chileiriana, tá bom? Nesse porte aqui, ó, com 3 bulbos. Então, quem tiver interesse, é só dar um pulinho lá no vídeo. Ou no site, tá bom? Então, pode ir lá no nosso site. Eu tenho a chileiriana tipo, né? Que aqui tem outra aqui, ó, pra vocês verem, ó. Enraizamento. Essa é tipo. E essa daqui é a cerulha. Então, eu tenho, muda das duas, catleia chileiriana no site, tá bom? Aqui eu tenho essa daqui, pessoal. Essa daqui é uma catleia é... Forbesi com laelia sincorana. Né? Essa daqui já tá plantada há dois meses, pessoal, comigo. Né? Que eu fiz o replante, ó. Já até deu flores, ó. Pra vocês verem, ó. Plantei, floriu na madeirinha, ó. Né? Olha ali o enraizamento. Que enraizamento perfeito que fica, ó. Né? Como é o cultivo de madeira, né? Né? Gosto muito de cultivo de madeira. Vou explicar pra vocês o motivo agora. Então, pessoal. Então, pessoal. Essa daqui é uma laelia púmila, variedade vinicolor. E... Eu gosto do cultivo de madeira, pessoal. Por esse motivo, ó. Também é uma planta recém plantada, ó. Né? Uma planta que tá aqui há 20 dias plantada. Né? Olha o enraizamento. Já vem brotação, né? Ó. Primeiro botão. Primeiro broto aqui, ó. Se desenvolvendo bem. Pra vocês verem, ó. Tudo uniforme. E... Por isso que eu gosto, pessoal. Porque a madeira, quando chega até vocês, clientes. Se vocês quiserem cultivar na madeira. Perfeito. Vocês vão cultivar na madeira. Né? Igual eu faço aqui. Pra mim, né? É muito mais legal. Vocês viram a planta anterior. O enraizamento. Então eu gosto muito do cultivo em madeira. Né? E... Quando chega até o cliente. O cliente tem a opção de o quê? Cultiva na madeira. Ou ele pode acoplar. Né? Fazer esse acoplamento aqui, ó. Né? Pode usar um cachorro de madeira. Eu coloquei brita. Mas eu vou tirar, pessoal. Vou colocar... É... Casca de pinos, né? Com carvão. Só coloquei brita pra mim. Vou fazer um teste aqui. Mas vou tirar, tá? Vou colocar casca de pinos e carvão. Antes do enraizamento descer. Pra as brita. Então, ou seja. Chega pro cliente a planta na madeira. O cliente não precisa de sair correndo. Né? Pra fazer o replante. O cliente pode deixar na madeira. Até tiver um tempinho. De ir lá. Comprar um vaso. Um cachipô. Né? Ou... O melhor que quiser. Né? Comprar um substrato. E fazer acoplar. Então, ou seja. Se você cultiva todas as suas plantas. É... No vaso. Você pode pegar madeira. Acoplar no vaso. E cultivar. Normalmente, né? Então, se eu mando uma planta desenvasada. Pra vocês. Vocês vão ter que ter um substrato imediato. E na madeira não. Na madeira vocês podem cultivar. Por o tempo que vocês quiserem. Depois é só vir. Fazer o acoplamento. No vaso. No cachipô. Ou aonde vocês preferirem melhor. Né? Essa aloha case. Ó. Eu fiz um teste. Cultivada no chip de casca de peroba. Né? Então, isso daqui é uma aloha case. Fiz um teste. Em breve eu mostro pra vocês o resultado. Né? Plantei. Tem três dias. E replantado. Aqui, ó. Essa aloha case. Eu também tenho ela na madeira. Isso daqui também, ó. Três dias de replantado. Então, logo ela começa a emitir raízes. Um bruto novo. Né? Tenho disponível aloha case em nosso site de vendas, né? Vocês podem dar uma olhadinha lá. Já assim, ó. Plantada na madeirinha. Já envio todas as plantas assim, tá bom? No site lá, o padrão dela é três bulbos, tá bom? Mas sempre separamos o quê? Planta com três bulbos e broto. Mandamos, né? Mas o nosso padrão é sempre três bulbos. Essa daqui, né? Esta é uma aloha case. Que eu fiz um replante nela. Já tem um tempinho aqui comigo. Vocês podem ver, ó. Enraizamento subindo lá. Aqui, ó. Brotação nova. Aqui, ó. Olha pra vocês verem. Já tá replantada há um tempinho comigo. Essa daqui é uma catéria chileiriana, tipo. Que sobrou, né? Um pedacinho ou uma traseirinha. Que tinha sobrado, ó. Até replantei ela num toquinho de café. Olha pra vocês verem. Tirei do vaso. Replantei. Olha o enraizamento. Aqui eu tenho um laélia púmela, né? Pra vocês verem. Todo num toquinho de café, ó. Um enraizamento. Temos mudas dessa laélia púmela vinicórona. Catleia. Catleia querri, né? Também temos disponíveis no nosso site. Olha o enraizamento. Essa daqui, pessoal, tá com 40 dias de replantada. O enraizamento. Olha lá, ó. Uma raiz desceu pra baixo pro musgo. E as demais subiu pra cima. Que é o que eu acabei de falar. Olha. Então, essa daqui é a catleia querri. Querri, né? Também temos disponíveis no site. Olha lá no site. Eu acho que eu nem atualizei. Tá recém plantada. Então, tá um valorzinho bom ainda. Quando eu fazer a atualização pra planta enraizada, aí ela aumenta um pouquinho, né, pessoal? Olha, mais outra. Catleia querri, né? Olha o enraizamento. Uma foi pro musgo, pra puxar a umidade. E as demais já aérea. Catleia querri. Catleia querri. Disponível em nosso site. Aqui, pessoal. Uma laelha púmila também. Validade amoena. Né? Ó. Tudo plantada num toquinho de café. Olha. Raiz sobre raiz. Né? Ó. Essa daqui soltou um broto novo e já um botão. Né? Essa daqui, vou separar ela pra deixar pra nossa coleção e fotografar ela quando florir, né? Porque vai ter uma floração muito bonita. E vou tá fotografando aí. Fazendo um vídeo dela florida também e postando aqui pra vocês. Olha, musgo sempre na parte de baixo. Olha lá. Sem excesso também, tá, pessoal? Nunca coloca musgo na gema da planta. Sempre nos bulbos traseiros, tá bom? Ó. Nunca coloca musgo na gema da planta. Aqui eu tenho uns deendobro anosmum, né? Tipo, mais ali. Outro anosmum tipo aqui. Né? Recém plantado, ó. Mas já tá apontando a raiz. Também tem deendobro anosmum tipo. Tem aqui, ó. Dendobro hancock. Olha, enraizamento. Dendobro hancock. Olha. Brotação nova. Anosmum tipo. Mais deendobro hancock aqui, ó. Olha. Né? Mais deendobro hancock, ó. Já tenho disponível, tá bom, pessoal? No site, ó. Começando a enraizar. Aqui é os tircifloro, né? Também. Rapidinho. Começa a enraizar, né? Olha aqui, ó. Esse daqui é um sídio vulcano, né? Olha a saúde desse bulbo, né? Após o replante. E enraizamento também, ó. E o bulbo bem vigoroso. Essa valquiriana aqui, pessoal. Ela tava no vaso plástico. Já há três anos. Não desenvolvia nada. Passei pra madeira. Isso branco aqui, pessoal. É por causa da... Esses dias de excesso de chuva. Aí fica meio branquinho assim, né? Mas daqui é... Vocês podem ver, ó. Todo funguinho, né? De chuva. Olha. Três anos no vaso. Não saía do lugar. Ficava estagnado. Vocês podem ver até... Um bulbinho fraco aí. Passei pra madeira, ó. Deu esse bulbo maior aqui, ó. Já vem floração. E olha... O enraizamento. Né? Por isso que eu gosto... De cultivar... Na madeira. Essa daqui... Tive que filmar pra vocês, pessoal. Né? Essa daqui é uma bifrenária. Né? Olha. Foi plantado... Na madeira. Coloquei aqui recentemente no cachepô. Né? Não tem muito tempo no cachepô. Olha. Raiz pelo furo. Olha. Já... Pegou no cachepô. Né? Olha como... Já tá. Né? Pra vocês verem. Né? Ó. Sem substrato nenhum. Nem precisa de substrato. É só... Colocar no cachepô. E aqui, pessoal. Já mostrar um resultado de floração... No meu plantio, né? Olha. Aqui também, ó. Quando foi plantado... Olha lá. Um, dois, três bulbos. Ó. Né? Pra vocês verem. Não faz muito tempo. Três bulbos e um traseirinho ali. Né? Então, foi plantado três bulbos. E olha. O bulbo já veio. Uma bela floração. Ainda ela não tá... Bem abertinha, armada. Por quê? Ela desabrochou hoje. Então, tá meia tortinha ainda. Né? Olha pra vocês verem. O enraizamento. Né? Três bulbos. Ó. O quarto já deu o bulbo. E a flor. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.